Eu sou o Gabriel, tenho 23 anos. No dia da manifestação, 17 de junho, eu fui a um restaurante com o meu namorado, Ramiro, e quando nós saímos de lá, nós estávamos voltando para casa e nós vimos dois policiais que estavam espancando um rapaz que estava no chão e estava implorando para que não batessem nele. Nós vimos os policiais agredindo as pessoas e nós imediatamente tiramos o celular do bolso e começamos a gravar a ação. Então, nisso, os dois policiais chegaram de uma maneira muito truculenta, dizendo que nós estávamos presos. E eu pedi algumas vezes, perguntei algumas vezes o motivo de que nós estávamos sendo presos. Eles não me responderam. Eu pedi pela identificação deles. Eles mandavam a gente calar a boca, diziam que era para ficar quieto. E aí eles levaram a gente até o posto da Brigada Militar, ali o nono posto da Brigada Militar, na frente do mercado público. Quando nós chegamos no posto, lá na frente do posto, tinha até uma colega jornalista, que é repórter do SBT. Ela me reconheceu, ficou horrorizada. Mesmo assim, mesmo com a imprensa ali na frente, a polícia agiu de uma forma muito truculenta. No posto da Brigada tinham cerca de 15 pessoas ali, mais umas 5 ou 6 pessoas menores de idade, que eram assessoradas por advogados voluntários. E o relato dessas pessoas menores de idade é que eles recebiam golpes da polícia com muita truculência. A primeira coisa foi que eu perguntei o motivo de estar sendo preso, lá dentro de novo. E aí a resposta que eu recebi foi uma rasteira, um chute na barriga e spray de pimenta no rosto. No momento da revista íntima, eles pegaram o meu telefone celular, em que eu tinha gravado tudo o que aconteceu. Eles removeram o cartão de memória do celular, quebraram o aparelho e depois me devolveram. Aí quando eu perguntei onde estava o cartão de memória, eles disseram que eu era louco, que eu só podia estar imaginando alguma coisa, porque não tinha nenhum cartão de memória dentro do celular. Por sorte, por muita sorte, o meu namorado gravou no iPod o que aconteceu, e o iPod não tem um cartão de memória exposto. Depois eles encaminharam a gente e as outras pessoas, de viatura, até o posto da terceira delegacia de polícia, perto do bairro Navegantes, ali perto da ponte. Lá tinha muita gente, eles disseram que não tinham como atender a gente ali, e nos transferiram para o prédio da Polícia Civil na Avenida Ipiranga, ali no Palácio da Polícia. Eu pude perceber também alguns outros excessos da polícia. No momento, o meu namorado ficou muito, muito chocado, assim, e depois que o policial bateu em mim, ele chegou para um outro policial e falou assim, o Gabriel é a pessoa mais importante da minha vida, por favor, não machuca ele, ele é meu namorado. E os policiais usaram isso como motivo de chacota durante o resto da noite inteira. Aí eles fizeram uma acusação, dizendo que nós tínhamos quebrado uma lancheria, mas que eles não podiam dar prosseguimento à acusação, porque eles não encontraram a pessoa que era dona da lancheria e nem sabiam onde era a lancheria. Então, por isso, eles não iam levar adiante, então era só assinar o termo e sair. Mas, na verdade, não é só isso, né? Tudo que a gente passou não se apaga assim, dessa maneira. Então, a gente está tentando procurar outras formas de se defender disso, a própria divulgação do caso que se deu nas redes sociais, com outros colegas jornalistas que conseguiram levar isso adiante. Eu acho que tudo isso é importante, assim.